Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Hoje aqui já é segunda-feira, né? E eu tive a Ariel já, né? No final de semana. E eu vim filmar agora pra vocês fazer um tour aqui pelo quarto, né? Onde eu tô. Eu não comecei a filmar antes, gente. Eu vim aqui na clínica no sábado de madrugada, né? Que ela nasceu no sábado de madrugada. Eu não filmei pra vocês antes porque eu tava num quarto que eu tinha que dividir com uma outra moça porque a clínica tava cheia quando eu cheguei. Então, ainda não tinha um quarto particular. Então, hoje só que eu vim pro quarto particular, então eu vou tá fazendo um tour aqui pra vocês. Também filmei um pouquinho da comida, como que é as refeições aqui. Só que isso acho que eu vou deixar pra um outro vídeo, né? Pra não ficar muito grande esse vídeo. Esse vídeo vai ser só do tour pelo quarto mesmo, pra vocês conhecerem como é que é, tá bom? Então, vamos lá? Bom, pessoal, então aqui, ó, é a porta, né? Onde a gente entra, né? Eu não vou abrir pra vocês porque deve, né? Pode ser que esteja alguém passando, né? Então, eu não vou abrir. Mas aqui, ó, fica a porta. Aí, a gente virando aqui, ó, já é o quarto, tá vendo? Ele é diferente do quarto que eu fiquei a primeira vez. Quando eu tive o Luíde, eu fiquei no quarto do lado. Esse daqui é um quarto diferente. Aqui nessa porta aqui é onde fica o banheiro. Ó, o banheiro é assim. Deixa eu acender a luz, já tava acesa. Aí, aqui, ó, tem um lugar pra pendurar a toalha, né? Que eu tomei banho hoje de manhã, deixei a toalha aqui pendurada. Aí, aqui, ó, tem, né, o vaso, a pia, ó, aqui fica um lixinho e aqui o furô, né? O chuveiro, onde a gente toma banho. Essas coisas que estão aqui já tinham aqui na clínica, né? Eu acho bem legal falar, né? Porque, pras pessoas ficarem sabendo, né? Então, eu não precisei trazer quase nada. Esse daqui é sabonete, né? No caso, pra lavar a mão. Esse daqui é sabonete pra tomar banho. Esse daqui é o shampoo. Só o condicionador que não tinha, que eu tive que trazer. Aí, aqui tá o espelho, eu tô aqui. E aqui também algumas coisinhas minhas que eu trouxe pra deixar aqui, né? O desodorante, o lacinho de cabelo, escova de dente e pasta e aqui a escova de cabelo. Ó, daí ali tem uma outra toalha, um rolo de papel higiênico e esse daqui é o banheiro. Aí, a gente saindo aqui, ó, aí tem a cama aqui, aqui tem uma cadeira. Esse sofá aqui, ó, tem como a gente mexer aqui nesse encosto dos dois lados. E ele vira uma, tipo, de uma cama, né? Então, tem como vir dormir alguém aqui comigo, né? Se quiser. Então, por isso que o quarto particular é bom e eu preferia, sim. E nesse daqui também dá pra receber visita. No outro que eu tava, não tinha como, né? Aí, tem essa mesa aqui, ó, que ela tem rodinha, né? Que é pra gente poder fazer as nossas refeições. Isso daqui foi de um chá da tarde que eles trouxeram agora três horas, né? Pra gente tomar. Então, eu deixei aqui pra mim depois levar lá. E aqui é a janela. A janela aqui, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a vista. Ó, essa daqui é a vista que eu tenho aqui do quarto, ó. Uma plantação aqui no fundo. Ali, ó, atrás, onde tá passando aquele caminhão ali, já é a entrada aqui de Kikugawa. Fica bem atrás desse hotel aqui, ó. Kuretakein, né? Que é um hotel que tem aqui na entrada de Kikugawa. E aqui fica a cama. Aí, aqui tem uma luz. Também tem um negocinho ali, ó. Pra se a gente quiser chamar a enfermeira. E aqui nessa parte tem um frigobar, né? Onde a gente pode trazer coisas se a gente quiser. Aí, tem aquela cadeira ali também, se a pessoa quiser, né? Tem essa televisão, né? Só que aqui ela fica desligada porque eu, né? Só passo canal japonês. Aí, aqui tem algumas outras coisinhas que eu trouxe, né? São minhas. Aqui o controle da TV. Aqui, ó, tem um armário também, mas tá vazio. Eu tô usando só essa parte aqui, ó. Onde tá a bolsa, né? Que eu trouxe. A minha bolsa normal. Tem uns cabides aqui. E nessa bolsa aqui, é... Rosa, tem algumas coisas que eu ganhei da clínica. Aí, depois, em outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que estão ali dentro. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, mas eu quis mostrar pra vocês, né? Aqui no canal, se eu não me engano, tem o tour pelo quarto. Onde eu fiquei quando eu ganhei o Luíde também. Eu quis fazer esse vídeo pra poder mostrar pra vocês que tem bastante gente que tem curiosidade, né? De saber como é que é. Então, acho que ficou um vídeo bem rapidinho. Porque, né? É só mostrar como é que é o quarto mesmo. Então, e depois, mais pra frente, gente, eu vou tá fazendo o relato do parto pra vocês. Contando como é que foi. Aproveitar que tá tudo fresco, né? Ainda na cabeça, né? Os detalhes, as coisas, pra mim poder contar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Queria também, gente, agradecer as pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Agradecer também a Camila, que ela tem um canal super legal aqui no Japão também. E ela também tá gravidinha. Logo, logo, ela já vai tá ganhando o neném dela. Então, queria agradecer ela também, por ela ter indicado o canal e pelas pessoas que estão chegando. Que tem bastante gente deixando comentário nos vídeos que veio pelo canal dela. Então, isso me deixa muito feliz. Tem alguns comentários, gente, que eu consigo ler. Porém, não aparece pra mim responder, tá? Então, se eu não respondi alguma de vocês, é porque eu não tô conseguindo ler, né? Responder os comentários, mas eu tô lendo tudo, tá bom? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!